As pessoas me perguntam muito, ah, mas eu quero ir para o mercado de trabalho, será que eu preciso fazer pós e tal? Eu acho que hoje a graduação é só o início do processo. Até porque a graduação vai dar para a gente um leque muito grande de opções do que fazer. Então, se tiver a oportunidade, claro, de se aprofundar cada vez mais no tema que acha mais relevante, além da graduação com cursos como o que o Rodrigo oferece, como 21 dias, o segredo da identificação, são coisas que vão te dando mais instrumentos para poder trabalhar. Com certeza. Bom, eu sou suspeito para falar, mas acho que em um curso bem bacana, um curso intensivo, você aprende demais. Você aprende demais. Você está entrando no mestrado, você daqui a pouco vai começar a fazer disciplinas de pós-graduação, as condensadas. Você vai ver, você vai ficar 10 dias, 15 dias, uma disciplina de campo. Nossa, te abre um leque de conhecimento ali, de intensividade. Você aprende demais, né? Você ainda não teve ainda a oportunidade de participar de alguma disciplina no mestrado. Eu estou fazendo de forma remota. Eu estou fazendo uma disciplina de ecologia em forma remota. Você falou das disciplinas condensadas, mas eu me senti exatamente fazendo uma disciplina de pós-graduação durante os 21 dias. Foi, né? Foi, foi uma disciplina porque eu me sentia, cara, eu tinha aulas de EAD de manhã, aí eu ia assistir o conteúdo e falava, pô, estou fazendo outra aula agora da minha grade curricular.